Dedicado a minha musa Éramos inocentes, segregados em moceques Chegaste a nós, por intermédio de cassetes Os tios fugiram daqui, com medo da tropa Sendo imigrantes, enviaram-te a partir da Europa Chegaste contigo, despertar-te consciência Nacionalismo extremo, perdemos a inocência Em mítings periféricos, a malta te venerava Era essa musa perfeita, que todos ouvem, amava Todos os dias nos sentávamos, à volta da fogueira Para beber da tua essência, da fonte verdadeira Os sem teto, ganharam teto Os com sete, encontraram oásis no deserto Querias conhecer a cidade, estavas farta do gueto Foi quando te foste, em direção ao asfalto Foi naquele momento, que começou o assalto O moceque contra a cidade, o verdadeiro contra o falso Talvez seduzida pelas posses dos bedinhos Largaste a nossa mão, nos deixais sozinhos Vi-te no meio de marginais, vi-te no meio de drogados Ouvi-te no fundo, quando inocentes eram assassinados Erais uma adolescente, a se descobrir para a vida Caíste em armadilhas, ficaste deprimida A vida em rituais satânicos, invocando o oculto Enquanto no moceque, fazíamos o teu luto Te procuro com cartazes, nas ruas da cidade Tenho de te encontrar antes que o mundo acabe Eres o bálsamo dos homens, por favor apareça Para acabar com a distopia, és a última peça Te procuro com cartazes, nas ruas da cidade Tenho de te encontrar antes que o mundo acabe Eres o bálsamo dos homens, por favor apareça Para acabar com a distopia, és a última peça Para o mundo tens 49, em Angola 29 Apesar de adulto, a futilidade te promoves Tua liberdade e a inocência são a tua maldição Aceitas tudo e todo, sem qualquer segregação Em cada nação que entraste, tu procriaste Fizeste vários filhos e nenhum educaste Deixaste-nos a nossa sorte, sem sequer um centavo A indústria nos adotou e nos fez escravos Forças políticas, mandiam-te drogada Porque sabiam que tu lúcida, a verdade era revelada Eis a mãe do boom bap, do trap e do funk Do rap consciente, do bounce e do cronk Antes da menopausa, apareceste concebida Geraste o drill, um filho homicida Mudaste tanto desde o dia que te conheci Por ti despertei e nunca mais adormeci Tu cresceste, eu cresci E só agora entendo que não és de ninguém Tu és um referendo, embora usada várias vezes Para render dividendos Em ti encontrei a minha paz e hostilidade Não, não és culpada da criminalidade Mas podes reduzi-la se usada com verdade Tal como poder depende de quem o manuseia Tu podes salvar ou condenar a plateia Me procuro com cartazes nas ruas da cidade Tenho de te encontrar antes que o mundo acabe Eis o bálsamo dos homens, por favor, apareça Para acabar com a distopia, és a última peça Te procuro com cartazes nas ruas da cidade Tenho de te encontrar antes que o mundo acabe Eis o bálsamo dos homens, por favor, apareça Para acabar com a distopia, és a última peça Te procuro com cartazes nas ruas da cidade